Decolagem Foguete transportando o Telescópio Espacial Europeu Gaia decolou nesta quinta-feira em Kourou, na Guiana Francesa. O equipamento vai medir com extrema precisão a distância entre a Terra e um bilhão de estrelas de nossa galáxia. Após 41 minutos e 59 segundos do lançamento, o telescópio se separou da parte superior do foguete, enviando um sinal por rádio à estação de Perth, na Austrália, da Agência Espacial Europeia. Gaia ficará a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. A missão pode durar até seis anos e o telescópio deve observar cada estrela ao menos 70 vezes.